Não, não, sério, é a mesma estampa do China. Ô, Álvaro, como está, amigo? Estamos em live no YouTube. Uuuh, atualmente é em live, não é? Sim, sim, sim. Olá, obrigado! Olá, meus pessoas. Sim, cinco horas de live. Cinco e um pouco mais. O Álvaro é um amigo colombiano, está na China há muito... Quantos anos vive aqui? Dezoito anos, 18 anos agora. Dezoito anos. Dezoito anos morando aqui na China. É sempre esse Guangzhou? É, base em Guangzhou. Base em Hong Kong e depois em Guangzhou. O Álvaro morou um tempo em Hong Kong, mas eu conheci ele aqui em Guangzhou. Ele está aqui há mais de dezoito anos, também tem muita experiência aqui de China. Também trabalha com comércio exterior, atendendo mercado da Colômbia e alguns dos outros países da América Latina, Estados Unidos, Chile. Estados Unidos, Central América. Sim, sim, sim. Bom, boa sorte, boa sorte, mano. Sim, nós podemos falar um pouco aqui, está tudo bem, não... Ok, não, eu estou bem. O Álvaro tem uma performance incrível, ele fala muito bem, não é? Sim, muito bem, não é? Então, nós estamos falando sobre esse tie aqui, olha. O elefante, o elefante. Olha, o elefante com alguns nus, não é? Uau, é isso, né? Sim, isso é legal. Sim, ele já sabe o que é o bread. Não, o nus é um, 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 o nus. Um, o nus é um, o nus, o nus é um, o nus é um, o nus é um, o nus é um, o nus. Um, o nus é um, o nus é um, o nus. Mas é, ele vive no Brasil há um tempo tempo. Ok. E nós vamos falar, provavelmente, às 2h com a última vez, em duas horas. Agora, nós estamos apenas por viajar, controlando alguns produtos e mostrando... Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom, amigo. Bom, eu os deixo porque você está ocupado, em vivo. Um saludo muito especial a todos os meus amigos latino-americanos, brasileiros e ao redor do mundo. Obrigado a todos, keep in touch, ok? Me interesse. Obrigado, tchau. Obrigado, tchau. Boa sorte com a transmissão. Estamos em contato. Tchau, adeus, tchau. Seguimos, tchau. Tchau, tchau. Está um mundo pequeno aqui, né? Na China, encontrei... Tinha tempo que eu não vi o Álvaro.